Olá, tudo bem? Eu me chamo Jaqueline, venho falar em nome de minha mãe. Minha mãe é Nelsa, ela sofreu um AVC isquêmico no tronco cerebral, ela tem 69 anos. Há um ano e três meses a gente vem sofrendo as sequelas que esse AVC deixou, né? Ela, eu acho que o que pecou nisso tudo foi a falta de conhecimento e despreparo das pessoas que receberam ela no hospital. Ela foi levada pelo SAMU com o corpo formigando, falando encolado, chegando no UPA da cidade dela, a médica que atendeu falou que ela estava com crise nervosa, mandou ela embora pra casa. E no dia seguinte ela voltou pro hospital, só que aí o AVC já tinha feito o estrago que fez. Hoje ela não anda, ela tá confusa, ela usa fralda, né? A nossa principal dificuldade é a reabilitação motora dela, psicológica, né? A gente não tem ajuda de ninguém, então assim, o SUS na cidade dela é bem precário, então assim, é bem complicado. E eu queria deixar um alerta, né? Isso é pra todo mundo, porque assim, eu não sabia quais eram os sintomas do AVC, hoje eu sei, né? Então, eu acabei lendo...